Aqui é Diadema, os caras vai te comer Aqui é Diadema, os caras vai te comer Prova essa buceta pros menor do PCC 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 Aqui é Diadema, os caras vai te comer Prova essa buceta pros menor do PCC Na faixa de Gaza some bomba, na guerra é tudo ou nada Várias titânio no pente, colete a prova de bala Nós desce pra pista pra fazer o assalto, mas tá fechadão no doze Se eu tô de rolê é sessenta bolado, perfume importado, pistola no coto Mulher, ouro e poder, lutando o que se conquista Nós não precisa de crédito, nós paga tudo à vista É Ecula, costa, é peça da Oakley, várias camisas de time Quem tá de fora até pensa que é mole viver do crime Nós planta humildade pra colher poder A recompensa vem logo após Não somos fora da lei, porque a lei quem faz é nós Aqui é Diadema, os caras vai te comer Aqui é Diadema, os caras vai te comer Droga essa buceta pros menor do PCC 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 Aqui é Diadema, os caras vai te comer Droga essa buceta pros menor do PCC Na faixa de Gaza, some bomba, na guerra é tudo ou nada Várias titânio no pente, colete a prova de bala Nós desce pra pista pra fazer o assalto, mas tá fechadão no 12 Se eu tô de rolê é 60, bolado, perfume importado, pistola no corpo Mulher, ouro e poder, lutando o que se conquista Nós não precisa de crédito, nós paga tudo à vista É Ecula Costa, é peça da UF, várias camisas de time Quem tá de fora até pensa que é mole viver do crime Nós planta humildade pra colher poder, a recompensa vem logo após Não somos fora da lei, porque a lei quem faz é nós